Vem, vem o noivo, vem Vem, vem o noivo, vem Eu tô no fogo, mas eu sei que ele vem Vem, vem o noivo, vem Declare Vem, vem o noivo, vem Olha, igreja, se ele vem O altíssimo, tremendo e digno Mestre e Senhor, adorado nas alturas A estrela da manhã, cheque na Vem e abraça É agora Cita, Inês, a presença O amor, a essência, o fogo Cita o abraço do noivo